A VONTA DO SENHOR JESUS Está perto de acontecer A fome já abrange o mundo E a terra sempre a tremeu E seira no pisca de olhos Que Cristo aparecerá Devemos estar preparados Nem consigo então nos levará Oh que dia é glorioso Para mim então será Nas alturas com meu mestre Eu possa voar Para chegar As nações estão se confrontando Por orgulho e ambição O pai já não entende Que Jesus lhe dará o perdão Oh que dia é glorioso Para mim então será Nas alturas com meu mestre Eu possa voar Para chegar E aí